Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal do Teatro da Vida. Sou eu, Kairo. Bem, o vídeo de agora é mais uma OCP. Eu não sei... Bom, estou lançando. Não sei quantas eu já fiz ultimamente. Mas é que... Bem... Eu gosto de elaborar coisas na minha cabeça. E eu peguei mania de registrar as coisas que eu elaboro na minha cabeça. Não que seja útil, não que seja inútil, mas... Pensando em OCPs, criação de personagem, entendimento de pessoas, de personalidades... Talvez tenha utilidade que eu faça. Talvez não. Talvez seja só farinha mesmo. Farinha é um sentido descartável. Ou inútil. Mas enfim. Bora de novo. Mais uma OCP. Mais uma oficina de criação de personagens. Existem personagens assim, com certeza, porque... Talvez eu seja o personagem. Ou algo do gênero. Mas o tema de hoje é... Governo moral de castas. Intelectuais. Ou poder em geral. De castas de poder. Governo moral de castas de poder. Melhor assim. De todo. Tava na dúvida. Então, né? Sabe? Você pode pensar na sociedade do seguinte modo. Você tem pessoas com certo acesso. Certa estrutura cultural. Que ficam ali meio que num bem bolado. Normalmente no sentido periférico do negócio. No sentido de estarem excluídos do poder. Pessoas em granagem. Que é a grande maioria da sociedade. Principalmente sociedades hierárquicas. Estruturadas de modo com que... Uma grande base de população. Porcamente educada. Porcamente suplantada por recursos. Sustente a estrutura da sociedade. Isso é muito comum. Então, temos essa grande massa. Eu sou parte da massa. Eu não sou... Embora seja... Estude na zona de transição. No sentido de que... A massa, quando estuda, fica intelectual. Quando ela fica intelectual, ela pode adquirir recursos. O mundo funciona de acordo com divisão de tarefas e funções. E de remuneração das tarefas e funções. Que são privilégios através da execução de ações. A execução de trabalhos. Você trabalha. Então, quando você é uma pessoa que é não estudada. Que funciona como... Uma espécie de combustível da sociedade. Posso dizer assim. Você é a base da pirâmide. Você é instruído para ter uma espécie de utilidade mínima. Você é utilizado com... Você, enfim... Você tem características embutidas dentro da sua cultura. Para que você se torne eficiente o suficiente para fazer parte da sociedade. Às vezes, você é mais excluído ainda. Ou seja, você vira morador de rua. Você vira criminoso. Você vira... Pobre que não consegue ganhar nem meio salário mínimo. Miserável. Porque é assim que funciona um sistema hierarquizado. Desumano. Pode dizer assim. Eu sei que quando eu falo, eu falo de um ponto de vista. De um ponto de partida. Para eu morar no Brasil. Eu tenho um ponto de partida de uma civilização brasileira. Se eu morasse na Europa. Ou um país que tivesse menos hierarquia. E menos injustiça social. Eu falaria de maneira diferenciada. Mas como eu estou falando de um ponto de vista latino-americano. Pode-se dizer assim. A hierarquia é a grande. A pirâmide é diversificada e alta. Mas voltando. O tema do negócio é. O governo moral das castas de poder. Quando você tem essa pirâmide. Pirâmide hierárquica. Existem diversas castas de poder. O poder popular é representado pela base. Sem a população. Não existe equipamentos. Não existe agricultura. Não existe transporte. Não existe construção de infraestrutura. Não existe nenhum tipo de base mínima. Para que a pirâmide se sustente. Então a base palpéria. A base daqueles utilizados como combustível. São aqueles que literalmente fazem a pirâmide se manter de pé. Um castelo de cartas. Essa base. Ela sempre é. Uma espécie de tutela da classe ou da casta. Um pouco acima dela. Que diz o que a base é. A base não sabe o que é. A base é uma espécie de heterogeneidade. Infinita de pessoas tentando sobreviver o dia a dia. De acordo com o sistema. Indo na escola porque tem na escola. Indo no médico porque tem. Indo no médico. Trabalhando porque tem que trabalhar. Comprando coisas porque tem que comprar. Não que seja ali é nada. Mas é. Uma linha de produção automática. A base da sociedade. Funciona como combustível. Como linha de produção automática. Quando você está em uma casta. Um pouco acima. Que é uma casta mais esclarecida. Entre aspas. Uma casta estudada. Que ganha salários um pouco melhores. E tem funções mais especializadas. Funções. De papel. Função que o papel. Garante para você status. Estou falando de diploma. Em geral. Diploma. Pessoas diplomadas. Não só no ensino médio. Porque o ensino médio já é da base mesmo. Mas diploma de faculdade. Pelo menos. A casta intelectual. Tem uma heterogeneidade enorme. Também na casta intelectual. Ela pode ser. De amplas diversidades. De interesses. De espectros. De políticas. Enfim. Tem uma diversidade também muito grande. Tanto na classe combustível. Quanto na classe combustível. Com diploma. Porque também é combustível. E aí tá. A pegada dessa CP. É conversar sobre o governo moral do poder. O governo moral da casta do poder. A casta que está no poder. Num governo democrático. É a casta que consegue ter propaganda de convencimento de todos os outros. Ou a maioria da sociedade. É a casta que faz a gerência do mecanismo chamado civilização. Ou do mecanismo chamado país. Esse mecanismo ele é composto. Como eu falei. Pelos combustíveis. Menores. Que fazem. Coletam a matéria-prima. Que às vezes fazem as máquinas. Às vezes são parte da indústria de transformação. Que faz o metal. Que faz a borracha. Que faz os componentes. Componentes primários para as tecnologias terciárias. Que são as tecnologias mais avançadas. Ou ao contrário. Os componentes terciários para as tecnologias primárias. Que são as tecnologias de ponta. Como por exemplo. Celular. Televisão. Automóvel. Derivados do petróleo. Depois da indústria de transformação. Quando eles ganham funções das mais diversas. Como plástico. Como outras coisas. Isso tudo tem humanos envolvido. E os humanos que são da casta menor de menos instrução. São mais massa de manobra da casta superior. A casta superior é uma casta moral também. Geralmente a casta intelectual está ali nesse meio termo. A casta dos... Como eu falei? Da massa de manobra com diploma. Pode-se dizer assim. Essa casta da massa de manobra com diploma. É a classe do iluminismo do certo e do errado. Do iluminismo do melhor para todos. Do iluminismo que de fato tem a ideologia de que sabe qual o melhor governo. Qual o melhor modo de vida. Qual o melhor modo de interagir com o ambiente. Qual o melhor modo de se instituir políticas públicas. De se distribuir renda. É uma classe muito interessante. E não estou dizendo que são negativas ou positivas. É uma classe muito interessante. A pegada é... E tem o poder. Quem é o dono do poder? O poder pode ser qualquer uma das castas. Diferente de um período medieval onde as castas eram fixas. Onde o rei era rei sempre. A nobreza era nobreza sempre. Proletário ou no caso artesães. E plebe era plebe sempre. E o clero sempre era o clero. Não tinha mobilidade entre a pirâmide. Num sistema capitalista brasileiro. No sentido latino-americano em geral. Mas principalmente no campo brasileiro. Porque eu sou brasileiro. Eu ouço. Português. Então eu fico ouvindo as pessoas que falam de política em português. Então a minha realidade é brasileira. Nesse sentido. Pode-se dizer. Que existe sim. Numa espécie de democracia. Mobilidade mínima. Complexa. Mas possível. De estamentos sociais. Se uma pessoa pobre. De massa de manobra. Proletária. Mais embaixo da pirâmide. Estuda. Ela pode vir a ascender para uma classe intelectual. Massa de manobra. Acadêmica. Eu estou nessa zona de transição. Como eu falei. Eu sou estudadinho. Entre aspas. Tenha um diploma. Tenha um papel. Aí tem a pegada. Você. Pessoas com diploma. Conversam com pessoas com diploma. Pessoas sem diploma. Conversam com pessoas sem diploma. De maneira genérica. É mais complicado que isso. Mas por eu ser uma pessoa que não aceita o ambiente acadêmico. Que não abraça o ambiente acadêmico. E ainda ser pobre. Muito pobre. Eu não consigo interagir com a classe esclarecida. E eu não interajo mais com a classe proletária. Então eu estou no limbo. Eu estou no limbo. Eu não tenho interação social com segmentos da sociedade. Tirando o otaku. Essas coisas aqui. Mas mesmo assim eu tenho conflitos. Voltando. A casta poderosa. Que é a casta que exerce o governo moral. Ela é eleita pela democracia. A democracia é um mecanismo de manipulação. Das estruturas piramidais. Para que um dos privilegiados. Ou pessoas que tem condições de ser um candidato. Consigam ascender a um posto de gerência superior. O posto de gerência superior. Que é o congresso. O supremo. O senado. A presidência. Ou seja, executivo. Legislativo. Judiciário. E funções de grande renome. Por exemplo. Aí varia. O empresário. Enfim. O grande produtor. De alimentos. Ou seja, o grande pecuarista. O grande agrônomo. Pessoas de propriedade de terra. Ou seja, o poder se aloca. E aí que é a pegada. O governo moral das castas. Se aloca onde tem mais poder. Então quem governa de fato. A civilização piramidal. É quem tem mais poder. Quem se elege como governante. Normalmente. Raramente. Acontece uma exceção. Normalmente. É quem tem mais poder. Por exemplo. Principalmente em democracias. Mais capengas. Mas americana é capenga também. Então tudo bem. Falando dos norte-americanos. A gente tem o seguinte. Tem ali um produtor rural. Ou um empresário. Ou um banqueiro. Ou alguém que tem dinheiro. Que consegue estar dentro de uma casta específica. Não apenas intelectual. Porque ele tem a formação. Ou seja, ele tem o papel. Ele é tanto massa de manobra. Quanto incombustível. Em certo sentido. Ele é combustível quanto. Pode-se dizer. Placa de comando. Entre aspas. Porque ele é o combustível. E a placa de comando. Que faz o combustível fazer alguma coisa. Então essa pessoa especificamente. Que tem uma ideologia. Tem uma moral. E tem acima de tudo poder. Ela normalmente é eleita. Para representar. E gerenciar a pirâmide. E é que está a pegada. A casta intelectual. Ela não tem tanto poder. Além do poder intelectual. Então o poder dela. Ela tem pouca potência de transformação. Ela não dialoga direito com a base. Ela não consegue ensinar a base. Porque ela depende do poder maior. Ela não consegue tombar o poder maior. E virar a classe governante. Porque ela não tem dinheiro. Ou não é bem. Enfim. A tendência é. Aqueles que tem poder. Tem uma conduta. Se a conduta é. Mais ou menos homogênea. Tem uma espécie de. Sincronia em quem tem poder. O resultado é mais ou menos semelhante. Então. Os empresários. Governando ou não governando. Quando eles acendem um cargo de poder. Raramente. Tem um prefeito aqui. Um prefeito ali. Um vereador aqui. Um vereador ali. Um senador aqui. Um deputado ali. Que pode ser um rico esclarecido. Agora. Banqueiro esclarecido. Empresário. Grande empresário esclarecido. Tem que ser grande. Tem que ser ricão. Bem rico. Grande empresário esclarecido. Pecuarista ou dono de terra. Grande esclarecido. Grilheiro. Grande esclarecido. Dificilmente assim. Você vai encontrar alguém. Que tem uma metodologia mental. Diferenciada. Que quando chegar no cargo. De assumir. E ganhar mais e mais poder. Aplicar. Um governo moral. De uma casta. Diferente daquela que já estava vigente. Então é comum. O sistema se manter. E é isso que falaram. Quando Obama foi eleito. O Obama ele era negro. Ele é negro. Não era. Ele morreu. Ele é negro. Ele é. Enfim. Uma classe minoritária. Nos Estados Unidos. Uma classe que sofre preconceito. Classe também. Não sei se é classe. Porque ele é rico. Enfim. Ele é uma. Enfim. A cor de pele. Estou falando a cor de pele. Mas enfim. Eu quero dizer. O sistema é forte. E mesmo ele sendo quem ele é. Da onde ele vem. O sistema não bambiou uma vírgula. O que eu quero dizer é que. Normalmente. O poder ele retroalimentar. Ele elege aqueles que ele quer eleger. Quase sempre. Às vezes dá umas anomalias. Tipo um Evo Morales. Tipo um Mujica no Uruguai. Tipo alguém mais progressista. Pode dizer assim. E humanitário. Às vezes acontece. O Lula mesmo nesse certo sentido. Embora ele tenha sido um conciliador. E não um defensor arraigado. Destruidor do sistema. De um modo de outro. Se o sistema consegue eleger. Junto a sua moral vigente. Que é a sua moral específica. Que mantém a estrutura da pirâmide. E mantém a base como base. E mantém o combustível como combustível. Privando toda a civilização. A população. Privando toda a população. De poder competir. Ou poder mudar as estruturas. E mantendo essa estrutura. Sempre constante. Faz com que essa casta. Se mantenha. Com uma ideologia fixa. Que é sistemática. Que é financeira. Que é de lucro. Que é capitalista. Que é de negócio. Que é de mercado. A classe intelectual. Que é a classe que briga com a classe governante. Normalmente. Ela é a classe que se formou. Jornalistas. Pensadores. Filósofos. Sociólogos. Normalmente das humanas. Alguns das exatas. Tipo engenheiros. Agrônomos. Algumas coisas. Movimentos sociais. ONGs. Baixa classe média. Como acadêmicos. Ou pessoas que estão na faculdade. Em geral. O que acontece é. Eles não voltam para a classe popular. Porque a classe popular não tem poder. A classe popular é aquele que faz o pão. É aquele que colhe o trigo. É aquele que minera o ferro. É aquele que trabalha na base. Eles não voltam para isso. Porque eles estão em um status diferenciado. Eles estão em uma zona diferenciada de formação. Eles estão em uma função diferenciada na sociedade. E é aquele que está apegada. Eles não conversam. E o governo moral das castas se mantém. Se você trocar o governo da casta, digamos, capitalista e empresarial. E substituir pela classe intelectual. Que é a classe meio termo. Eles têm a ideologia de trazer toda a base. Acender a base para a faculdade. Acender o modo de vida. Não prejudicar mais o meio ambiente. Ter uma exploração saudável do meio ambiente. É esse tipo de pessoa que eles são. Mas eles não conseguem facilmente acender o poder. Porque eles não entendem o sistema. Ou porque eles entendem o sistema. Mas não se vendem ao sistema. Não sei ao certo. Estou teorizando. Mais de um modo de outro. Eles não salvam a classe combustível primordial. Com o poder que eles têm. Eles mantêm o seu status. Eles não conseguem acender o seu status. Normalmente. Às vezes acende. Mas eles não conseguem normalmente acender o status de governante. Para trazer o combustível para a segunda casta. Que é a classe intelectual. Ou seja. A pegada do governo moral de castas de poder. É que o poder dos intelectuais. Em geral. Então eu falei. Tem intelectual. É muito heterogêneo. Tem intelectual para o outro lado. Mas em geral. Aqueles digamos. Positivos. Os progressistas. Os adequados. Os não capitalistas. É que eles tomem o poder. Coloquem pessoas capacitadas. Para gerir e gerenciar a sociedade. Para diminuir a desigualdade. Para que todo mundo que é combustível e farinha. Consiga. Ter dignidade na vida. E as coisas sejam reguladas. De acordo com a prosperidade de uma nação. Prosperidade da saúde. Da educação. Do bem estar. Da transição na pirâmide. Para as pessoas poderem ascender na vida. Então de um modo ou de outro. A classe moral. Se mantém. Só muda. Se mantém no sentido de que. Ainda é um governo moral. De casta moral. Ele muda a configuração. Isso é muito positivo. No sentido de que muda completamente as consequências. Mas ele ainda não. Volta para a base. Aí que está a pegada. Sempre tem uma. Um abismo. Por mais que você seja um intelectual. Conhecedor do mundo. Conhecedor da razão. Um iluminista. A única coisa que você quer fazer. Para toda a sociedade. É que todo mundo seja igual a você. Se você quiser governar. Você quer que todo mundo tenha a oportunidade de governar. Todo mundo tenha a oportunidade de se educar. Mas não existe essa. Abraçar do combustível. Na sua diversidade. Na sua pluralidade. O combustível continua sendo combustível. O ideal dos intelectuais. É que todo mundo tenha a oportunidade. Para ser o que eles querem ser. Mas de maneira com que eles não sejam machistas. Não sejam racistas. Não sejam homofóbicos. Não sejam rancorosos. Não sejam odiosos. Porque quando você está em uma sociedade de miséria. O conflito e a dor é muito grande. Isso é efeito colateral. Tudo isso que eu falei antes. É efeito colateral da situação onde você está. A sociedade se torna agressiva e violenta. Por causa do efeito colateral da desigualdade. Pode ser assim. Isso é uma teoria. Mas enfim. Os intelectuais. Eles também tem esse ódio. Em geral. E esse afastamento. Porque eles não conseguem não ser intelectuais. Eles não conseguem não ter status. Eles sempre tem status. Dificilmente eles. Em geral. Abandonam a sua posição. De. De humanidade. Digamos. Eles não interagem com. O abaixo. E o que eles querem. É trazer o abaixo para cima. Para que eles sejam iguais a eles. Em prática. Não tem nada de errado nisso. A casta dominante governante. O oposto. Elas não querem trazer o abaixo para cima. Ela quer se manter acima. E quer que o de baixo continue embaixo. Ela quer se manter em cima da montaria. Ela quer se manter nutrida pelo combustível. Que é esses estamentos de poder. Então essa é a variação. E a grande diferença entre os governantes clássicos. Que são os governantes empresários. Com interesses capitalistas neoliberais. Que se regulam pelo mercado financeiro. Que se regulam pelos interesses. Às vezes mundiais. De lucro e de ambição mais egoísta. Então o governo moral da casta. Dessa casta com uma formação muito específica moral. Muito específica ideológica. Tem essa tendência. De acontecer. Que é o que é o nosso governo atual. Por exemplo. É o que está acontecendo. E que tira direitos. Destrói estruturas. Privilegia o sistema financeiro. Privilegia aqueles que tem poder. Ou possibilidade de ter poder. Tipo ser dono de alguma coisa. Ser dono de um hospital. Ser dono de um plano de saúde. Ser dono de uma fábrica. Privilegia os burgueses chefes. Pode-se dizer assim. Os grandes burgueses. Ou os grandes... Os ricos. Privilegia os semelhantes. A classe intelectual. Ela também privilegia os semelhantes. Porque ela vai governar. De acordo com os intelectuais. É mais ou menos aquela república. De Platão. Do filósofo governante. Certo sentido. Que o melhor governante seria o filósofo. Para a classe intelectual. O melhor governante seria. O filósofo entre aspas. Mas o filósofo adequado. Não que ele fosse da filosofia. Mas que ele fosse o intelectual sensível. Aí está o paradoxo Lula. O Lula. Ele é proletário. Ele é da base metalúrgica. Ele é um sindicalista. Ele foi eleito presidente. Só que ele não é da classe intelectual. Ele nunca foi. E a classe intelectual nunca aceitou ele. Porque a classe intelectual só aceita os semelhantes. O Lula. Ele tem força na base da sociedade. Que é a base combustível. Mas ele não tem força na classe intelectual. Ele tem força. Ele teve força na classe dos empresários. E dos governantes. Dos donos do poder. Porque ele tinha a gerência. E o poder de distribuir o poder. Ele manteve o poder na mão daqueles que tinham o poder. Então as pessoas que tem poder. Elas se voltam em volta do rei. E o presidente é como se fosse um rei. E o sistema é mantido pelo representante do povo. Que é na democracia. Que é o presidente. Então ele não governou para os intelectuais. Em tese. Na prática. Sim, tem intelectuais que são petistas. Mas tem esse preconceito da casta intelectual. É muito complicado. Porque a moral é sedimentada. É diferenciada. Eu mesmo. Por me considerar inteligente. E por considerar o Lula não estudado. Por ele ter feito essa quarta série. Na época que o PT governou. Eu não era muito favorável. Eu não tinha nada muito contra. Mas eu meio que abria. A mídia me deixava. Me conseguia me enganar. E me comprar. Me vender a ideia. A mídia, obviamente, é um poder. Dos pessoas de papel. A mídia é um dos poderes também. Junto com o judiciário. Com o senado. Com o poder executivo. Legislativo. A mídia também é um grande poder. E a mídia. Ela manipula a base. Combustível. E por isso que o Lula se lascou. E o PT virou farinha. Mas. Indo para a pragmaticidade. Desse esquema aqui. Desse título. O governo moral das castas de poder. Então. O defeito das castas intelectuais. É que elas são meio cegas. Elas só olham para o próprio ambíguo. Elas olham para a biblioteca. As castas intelectuais. Não tem o pé na fábrica. Não tem o pé no chão. É um defeito. E eu vejo isso o tempo inteiro. Até no grupo que eu participo de filosofia oriental. Ou filosofia intercultural. Os caras são acadêmicos acadêmicos. Eles não tem o pé na filosofia. Das pessoas. As pessoas. Assim. Filosofia popular. Para eles. É reflexo. De um estudioso. Da filosofia popular. Não tem filosofia. Na pessoa da população. Que é combustível. Só tem filosofia. Naquele que estudou. A população. Que ascendeu para a casta dos intelectuais. Ele é referência. Então intelectuais. Só conversam com intelectuais. Por isso que eu não gosto de intelectuais. Entre aspas. Eu sou amigo deles. Mas enfim. Eu tenho esses problemas com eles. Aí a pegada é. A classe intelectual é aquela que sabe o caminho certo. Entre aspas. E de verdade. Aquela que conseguiria fazer a sociedade ser decente. Mas ela tem dificuldade de descender o poder. Então. Para uma classe intelectual dominar o poder. E se tornar. O governo moral da casta. Ou um governo moral de casta. Ela tem que ganhar o poder financeiro. Se a classe intelectual é tão inteligente assim. Ela tem que sair da biblioteca. Sair da pesquisa. Sair do diagnóstico. E ganhar o poder financeiro. Se a classe intelectual. Ela tem que manter o caráter. E não se corromper. E ganhar o poder financeiro. Ela tem que dominar as empresas. Fazer negócios melhores. Contratar melhor. Pagar melhor. Ser mais ético. Contratar 50 a 50 salários igualitários. Pessoas negras e pobres. Porque elas que fazem a inclusão social. Então você tem que dominar o sistema. E o sistema é financeiro. Então você tem que dominar o capital. Você tem que dominar. Da onde o capital tem fluxo. Você tem que ser. Proprietário de terra. Você tem que ser dono de fábrica. Você tem que ser dono de banco. Você tem que ser dono do dinheiro. Para fazer propaganda. Para eleger governo. Então a classe intelectual. É extremamente tola. E ingênua. Se ela se manter. Como classe intelectual. Reativa. Distante da base. E distante do topo. Uma boa classe intelectual. Uma classe intelectual. Que tem estratégias. Para dominar. As regras do tabuleiro. Dominar as peças. Dominar o sistema. Se eleger. Não um acidente. Que nem aconteceu com a Lua. De ser um grande cara popular. E tal. Que foi um acidente. Mas se eleger. Reformular o sistema. Através disso. E conseguir educar. A classe governante. Ou a classe dos poderosos atuais. Que são os poderosos corrompidos. Que são os poderosos que governam. Só para o seu estamento da pirâmide. Que é o topo. E utilizam o resto como combustível. Ou incluindo a classe dos diplomados. Os diplomados também são utilizados como combustível. Ou vocês não sabem que pesquisadores que fazem drogas. Tecnologias das mais diversas. Também são massa de manobra. Embora sejam massa de manobra acadêmica. Mas ainda é massa de manobra. E no Brasil é pouquíssimos. São meia dúzia. Então a pegada é. Todos os debates. Todas as discussões. Elas são discussões nesse estamento mediano. Que é o estamento dos intelectuais. E eles governam os de baixo. Porque eles dizem o que os de baixo são. O que deve ser feito para os de baixo. Os de baixo só sobrevivem. Teja um governo piramidal. Que é o que a gente tem atualmente vigente. Que foda com todo mundo lá embaixo do combustível. Ou teja um governo intelectual. Lá em cima. Não interessa. Logicamente um governo intelectual ele vai trazer para cima. Ele vai dar mais justiça social. Igualdade. Entre outras coisas. Mas para o povo. Que vive o dia a dia. Que ouve isso aqui. E está nem aí. E está ali se preocupado com o que comer. A força da sociedade é a base. E a base está alienada. E a parte intelectual. Que tem dois jeitos da parte intelectual. Eu falei que tinha um só. Tem dois jeitos da parte intelectual governar. Ou ela vai por dentro do sistema. Ou ela volta para a base. E faz a massa. Sindicalismo no caso. Que nem o Lula fazia. Faz a massa dançar uma dança com um ritmo só. Ser homogênea. Que é a pirâmide. É a base da pirâmide. Se a base da pirâmide dançar o mesmo ritmo. E os intelectuais abaixarem a bola. E olharem no olho. E interagirem com o padeiro. Com o pedreiro. Com o borracheiro. Com o mecânico. Com o entregador. Se eles baixarem a bola. Parar com as suas teorias. Ou hiperteorias. Não que eles tenham que parar. Mas baixar a bola. Olhar no olho. E interagir com a base. Eles ganham respeito. Eles viram líderes. E eles conseguem fazer movimentos sociais. Grandes o suficiente. Para paralisar a estrutura. E tomar o poder. Isso é chamado de revolução. Isso aconteceu na revolução francesa. Eu acho. Eu acho. Tenho quase certeza. Ou eles fazem do outro jeito. Eles vão pelo outro lado. Quer ir para cima. Quer dominar o poder financeiro. Quer dominar o dinheiro. Em geral é isso. E essa é a minha teoria. Mas de uma ou de outro. Qualquer que seja. Vai ser um governo moral da casta de poder. A casta de poder vai ser qualquer que seja uma delas. Pode ser uma casta dos mais embaixo. Que nem o Lula era. Pode ser a casta dos intelectuais. Que nem o Fernando Henrique entre aspas era. Porque ele era sociólogo e tal. Mas enfim. Enriqueceu. E teve. E virou. Governar enriquece. Porque o sistema está corrompido. Ou normalmente um presidente. Meio porra louca. Baixo clero. Que nem o Bolsonaro. Que é. Pseudo militar. E é. Pseudo direita. É só um cara loucão. Que acaba. Cedendo a todos os interesses dos liberais. E neoliberais agressivos. Ao extremo. Então o capitalismo come solto. No governo dele. Porque ele. Baixa a bola. E beija. E beija os pés de todos os. Poderosos. Ele é um. Paga pau dos poderosos. Se o cara tem poder. O cara tem interesse. Ele vai lá e influencia o Bolsonaro. Se os poderosos não estivessem ao lado dele. E quem estivesse ao lado dele. Se eles fossem por exemplo. Digamos que ele respeitasse isso né. Mas se os poderosos fossem. As ONGs. Os movimentos sociais. A periferia. Que ele tivesse. Vendo. Que. O povo tem poder. Ele seria um populista. Ele governaria para o povo. E. Ele. Ele dobraria as costas. Literalmente. Ele é. Maria vai com as outras. Ele é. Maria vai com as outras. Como o poder está na mão de quem tem poder. Ele é. Maria vai com as outras. Que vai com o sistema. Se o poder estivesse na mão do povo. Do combustível. Não. Não é pejorativo. Mas estou referindo como combustível. Ele dobraria para quem tem. Embora ele seja uma pessoa corrupta. Sem caráter desgraçado. Ele dobraria. Esse é o perfil do cara. O cara é. É isso. Eu acho. A minha teoria. Mas enfim. Como o poder está na mão de pessoas com capital. Enfim. É essa ideia. Então. De um modo ou de outro. Esse vídeo é só para debater um pouco. E para desenvolver um pouco. O que eu entendo por governo moral de castas de poder. E atualmente. A gente tem essa casta de poder. Que é a casta. Irracional. Do administração financeira. E é mais ou menos isso. E eu fiz a crítica aqui aos intelectuais. E uma crítica a essa casta piramidal. Que é. Grotesca. Racista. Em geral. Preconceituosa. Excludente. Xenófoba. Desgraçada. Lazarenta. Indoísta ao extremo. Em geral. Em geral. Tem bons empresários. Os mesmos direitos. Intelectuais de direita. Intelectuais que. Defendem isso. Ou poderosos que defendem isso. Que não são más pessoas. Estou falando de maneira bem genérica. A base. Ela é massa de manobra. E a combustível. Sempre. Aparentemente. Ela não consegue não ser isso. Porque ela não tem organização. Estrutura. Que. Faça com que toda essa periferia. Destrua o topo da pirâmide. Ela sempre submissa ao poder. Porque sim. É meio babaca. Mas ela é. E eu estou na zona de transição. Eu sou tanto massa. Quanto massa de manobra. Quanto proletário. Quanto funcionário público. Quanto intelectual. E não pertenço a nenhum grupo. Porque eu sou idiota. Mas. Essa é a ideia. E esse foi um vídeo estranho. Falando um pouco sobre a minha teoria. Sobre. Eu não tenho a mínima ideia do que eu falei aqui. Governo moral da caça de poder. Essa aí pessoas. Até mais. Falows. Eu não tenho a mínima ideia do que eu falei aqui. Eu não tenho a mínima ideia do que eu falei aqui. Eu não tenho a mínima ideia do que eu falei aqui. Eu não tenho a mínima ideia do que eu falei aqui. Obrigado.